Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está com mais um dia de atividades aqui no Jardim Botânico. Essa atividade também é voltada para as questões sensoriais, como sentir a textura do solo, das árvores, sentir o vento, ouvir o barulho da mata, dos pássaros, da cigarra, do vento batendo nas folhas das árvores. Então é uma atividade sensitiva e faz parte da nossa programação de férias para as crianças.